Vossa Excelência, é filiado ou já foi filiado a algum partido? Sou filiado a um partido político, o Partido dos Trabalhadores. Desde quando? Desde 1998. Há aqui uma reportagem, acho que no Brasil de fato, com uma aspas de vossa senhoria dizendo a operação deve acabar, minimamente ser suspensa. Tem outra aspas aqui em outro jornal, vossa senhoria respondendo aqui ao secretário Guilherme de Ritchie dizendo não corresponde à verdade a declaração do secretário a qual podemos atribuir um provável processo de inviabilização do trabalho da servidoria que representa nesse cenário massacre e crise humanitária. Tem outra declaração aqui de vossa senhoria dizendo as comunidades onde a gente tem ido estão denunciando que as pessoas estão sendo socorridas mortas levam o corpo já sem vida para o hospital. Se você considerar que as pessoas estão sendo socorridas mortas, que esse socorro está sendo feito pela própria polícia militar através de viaturas do corpo de bombeiros e que os locais não estão sendo preservados, você conclui que tem alguma ação orquestrada nesse sentido. Vossa senhoria mantém essas declarações aqui? São verídicas as declarações de vossa senhoria? São verídicas. Vossa senhoria reafirma aqui que viaturas do corpo de bombeiro, que os policiais do corpo de bombeiro estão levando criminosos mortos para os hospitais para que não seja devidamente investigado essa operação policial ou esse confronto entre policiais e esses possíveis marginais ou marginais? Excelência, todas as declarações que eu dou em relação à operação escudo dizem respeito a denúncias que chegam para a ouvidoria da polícia. Qual denúncia que vossa excelência tem? Porque perguntaram para o senhor aqui sobre exemplos. O senhor não deu nenhum exemplo desses que policiais do corpo de bombeiros socorreram indivíduos ali em confronto com os policiais mortos e foram colocados em viaturas do corpo de bombeiros e salvo engano aqui, o corpo de bombeiros é uma das instituições em São Paulo e no Brasil que mais gosta de credibilidade no povo paulista. Então eu acredito que seja uma acusação forte e que esses bombeiros estejam respondendo, que a ouvidoria tenha representado esses bombeiros, Ministério Público, na Justiça, por usarem aí de suas viaturas para colocar corpos e inviabilizar a investigação da Polícia Técnico-Científica. Tem algum relato nesse sentido? Tem alguma denúncia contra esses bombeiros nesse sentido? Vossa Excelência poderia aqui nos dar algum exemplo? Tem denúncias de casos que as pessoas morreram, foram mortas ou dentro das suas casas ou nas remediações das suas casas e que elas foram sim socorridas mortas. Denúncias inclusive de testemunhas do local e denúncias de familiares. Essas denúncias existem. Mas algum policial responde por isso? Algum policial nesse momento, algum policial militar do Corpo de Bombeiros está respondendo por isso? Excelência, sinceramente eu não consigo te dizer. Porque eu não tenho recebido... Não, Cláudio, é gravíssima a sua afirmação, quando você disse que reitero tudo isso que você disse, é gravíssima contra esses profissionais da Polícia Militar, especificamente do Corpo de Bombeiros. Eu acabei de dar vários dados aqui... Não, só para finalizar, eu acabei de dar vários dados aqui sobre a prensão de drogas, toneladas de drogas que seriam exportadas para a Europa ou que seriam distribuídas no litoral aqui no estado de São Paulo que estaria intoxicando aqui nossas crianças, nossos adolescentes, o povo de São Paulo. Quase tonelada de drogas foi retirada das ruas. Armas ilegais procuradas pela justiça que esculhambam aqui a população de bem diariamente. E V. Exª diz, essa operação tem que acabar. V. Exª vem a público e diz, viaturas do Corpo de Bombeiros estão recebendo corpos já sem vida e não há... E V. Exª diz aqui, olha, eu desconheço denúncia contra... Eu desconheço bombeiros que estejam respondendo por isso. A afirmação de V. Exª é gravíssima. E a gente precisa apurar isso. Para finalizar aqui, ouvidor, eu acho muito temerário, porque assim, quando V. Exª diz isso, afirma isso, e já acusando os profissionais de segurança pública, V. Exª, a orientação da ouvidoria é que, tendo conflito com marginais ou não, se a polícia militar atingir esse bandido, é para deixar sangrar até morrer no local? Não é para levar para o PS? É para deixar ali esse marginal ou essa pessoa que ali, por um acaso, tenha sido alvejado? É para deixar sangrar até morrer? É essa a orientação da ouvidoria? Por quê? Pelo que eu entendi aqui, se o policial socorrer, ele vai ser acusado de carregar o corpo morto para o hospital. Se, por um acaso, ele deixar ali e não socorrer, ele vai ser acusado de negligência, de deixar ali esse cidadão vir a óbito sem a mínima prestação de socorro. Só para finalizar, presidente, aqui, a discórdia da atuação que a ouvidoria tem feito, defendo sim, defendia e defendo o projeto do deputado Federico Dávila, que acabava com a ouvidoria da polícia. E, novamente, Cláudio, acho que a vossa senhoria, no posto que está, deveria ter um pouco mais de responsabilidade nesse sentido, porque a vossa senhoria acaba criminalizando esses policiais antes mesmo do julgamento, antes mesmo do inquérito. Eu perguntei aqui antes mesmo, li aqui as aspas, até acreditava que o jornalista poderia ter colocado aqui palavras na sua boca, teria colocado, mas não, a vossa senhoria reafirmou tudo aquilo que foi dito nos jornais. Então, fica muito difícil defender a atuação da ouvidoria, já que vossa senhoria, no exercício do seu mandato à frente da ouvidoria, acusa esses profissionais de segurança pública, como eu afirmei aqui agora, coloquei aqui agora, esses bombeiros de estarem utilizando as suas viaturas para cometer crimes. Então, isso é muito difícil. Estive em todos os velórios dos policiais militares, não vi vossa senhoria lá, do Patrick, agora do Cosmo também, vossa senhoria falou sobre o uso das câmeras, eu discordo do uso da câmera, essa câmera não tem proteção dos policiais, o Patrick morreu com a câmera no peito, ele nem viu de onde veio a bala, ele nem viu de onde veio, nem viu. Policiais, policiais, a última ocorrência, o policial, ele filma, deputado Major Meca, a sua execução, na fração de segundo que ele pensa ali, se ele atira ou não naquele marginal, ele morre. E nós fomos lá, no velório dele, entregar a bandeira nacional para a sua viúva. Eu cresci também na periferia de São Paulo. Que trabalhador, que trabalhador, vai mostrar para o policial onde é a biqueira, ou vai mostrar para o policial, onde o marginal com a moto roubada, está lá com o produto do seu crime, sendo que ele está sendo filmado. Essa câmera não está protegendo nem a população que mora ali na favela, que é esculachada, esculhambada por esses marginais. Morei muito tempo na favela, Meca, e tinha um vagabundo, ladrão de moto, que todo dia eu saindo para o correio para entregar a carta, ele voltava com uma moto roubada. Ele desmontava as motos na viela com o Tio Lopes. Desmontava as motos ali, e eu tinha que sair desviando com os meus filhos para levar-os para a escola, desviando daquilo que eu sabia que era um produto de crime. Como que eu vou mostrar para o policial onde aquele bandido está, sendo que depois Vossa Senhoria vai requisitar essa câmera, e vai ter lá, eu apontando para o marginal, o vagabundo, o bandido ali. Como que vai ter? Vou ser expulso da favela, se não me matarem, se não executarem o meu filho, fora que isso não tem evitado, isso não tem evitado. Vossa Senhoria colocou aqui, nos batalhões que foram implementadas as câmeras, diminuíram os confrontos. Isso é óbvio, deputado Conti Lopes. É claro que ia diminuir. Obviamente ia diminuir. Não porque a câmera está segurando a integridade física do policial. Porque o policial está evitando o confronto, porque sabe que falas como essa de Vossa Senhoria vão os condenar antes do julgamento. porque a imagem vai sair no Fantástico e eles não vão ter direito à defesa, não vão ter 50, 60, 70 mil reais para pagar para advogado em tribunal de júri. Eles já saem da operação condenados. Eles não têm nem direito à presunção de inocência. Como eu disse aqui, Vossa Excelência acabou de acusar bombeiros e acabou de dizer que desconhece qualquer denúncia contra bombeiros. Finalizo aqui, presidente. Já passei do meu tempo. Agradeço mais uma vez a paciência dos outros deputados. Obrigado.